Bem-vindo ao canal Pergambias, galera! Vamos mostrar aqui, eu estou aqui no Emaús, observe ali, ó. Ali é a parte onde o pessoal entra, tá vendo? Ali o rapaz que trabalha aqui. Então eu estou aqui nessa parte, onde, aqui a sucata, né? Aqui onde está toda a sucata, que é o que eu mais gosto. Porque é aqui que nós pegamos alguns materiais, né? Para fazer os nossos projetos aí do nosso canal, beleza? E vou mostrar para vocês, galera, como está calmo aqui, nós estamos na segunda-feira, né? Bem calmo. Não tem muita coisa, né? Porque estamos na segunda-feira. Mas vamos mostrar aqui, galera, ó. Vamos lá, vamos dar uma passadinha aqui. Lembrando que aqui é só a mesma parte da sucata, ok? Vamos começar aqui, aqui tem uma... Tudo isso aqui é para venda. Observe que tem essas prateleiras aqui, ó. Se você quiser comprar, fazer uma pintura nela, ó, ok? Aqui nós temos algumas bicicletas, né? Observe aqui, galera, algumas bicicletinhas aqui, ó, de três tamanhos, dois tamanhos. Beleza? Então, nós temos alguns pneus ali, mas não creio que serve muito, grade. Aqui é a parte da janela. Essa moto aqui não é para venda aqui. Deve ser de algum funcionário. Aqui nós temos porta, ok? Galera, eu vou entrar ali, ó, ok? Aqui nós temos várias cadeiras, né? Aqui tem algumas velhas que não servem mais. Mas algumas, só vai observando aí que servem para reforma. Ok, ó, você que gosta de reformar. Beleza? Tem mais cadeira ali, ó. Ok? Mais cadeira. Vamos para cá. Aqui nós temos alguma geladeira. Foi aqui, galera, que nós compramos aí aquele lave-seca, né? Infelizmente, aqui só tem mais açucata agora de roupa de máquina de lavar. Mais açucata mesmo. Aqui é um fogão. Aqui nós temos outro de lave-seca também. Aliás, lave-seca não. É lavadora comum, normal. Observe aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Aqui mais são produtos que você compra para aproveitar alguma peça, né? Funcionando não está. Aqui tem algumas TVs, tudo com defeito. Que é para conserto. Ok, galera? Aqui eu vim aqui hoje para ver se eu encontrava uma capinha do meu celular. Eu vi que no sábado chegou muita capa aqui, ó. Capa para fazer celular. Mas eu não consegui encontrar um J7 que eu tenho aqui. Eu trouxe ele, mas não tem a capinha do J7. Ok? Então não deu certo comprar nada hoje, por enquanto, né? Aí aqui, vamos lá. Vou te mostrar aqui, galera. Aqui são vários carregadores antigos. Beleza? Aqui nós temos... Olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos diversos HD de computador. Observe a quantidade. Aqui o rapaz que vende, ele diz que era no preço de R$10,00 cada. E aí não compensa para mim tirar os ímãs dele, né? Aqui são vários, ó. Observe aqui, ó. E mesmo porque os ímãs desse HD, galera, são finos. Ok? O mais grosso é esse aqui, ó. E ele só tem um, que é desse modelo aqui, ó. Então até eu fiz o... Perguntei se ele vende até mais barato. Até R$5,00. Mas, mas se não compensa. Inclusive, galera, o nosso ímã de neodímio, eu já fiz aí o meu cadastro na Shopee. Talvez a gente compre uns neodímio lá para nós fazer o nosso injetador. Beleza? Vai observando aqui, ó. Esse aqui é o cara de escrita de R$10,00. Até por menos ele faz, comprando todos em quantidade. Aqui tem um rádiozinho aqui, ó. Beleza? Também quem gosta de conserto. Eu vou mostrar, galera, todinha aqui para vocês aqui. Algumas partes aqui, ó. Sucata de computador, ó. E para quem gosta, aqui tem vários. Observe aqui. São vários monitores. Todos esses monitores apresentam algum defeito, galera, ó. Tem muito, muito mesmo, ó. Na parte de computadores. Muito teclado. Cooler, cooler tem bastante, ó. Tipo esse aqui, ó. E todos, a maioria está funcionando os cooler, galera. Beleza? A maioria funciona. Aqui tem mais monitor. Observe aqui, ó. Mais monitor. Ali monitor tem bastante, né? Parece que dá muito defeito nesses monitores. Ok? Vamos dar um passeio aqui. Mais monitor. Aê, rapaz! Ali, ó. Ali é o professor Gambiarra também, ó. Inclusive, galera, que quiser se inscrever no canal aqui, ó. Do rapaz aqui. Ivan Gambiarra. Ivan Gambiarra. Beleza? Escrever no canal dele aí. Vou deixar o link aí na descrição do comentário. Aqui eu dando um passeio aqui. Olha a quantidade aqui de... Qual é o nome disso aqui? Fonte. Fonte. Fonte de atestido de computador. A maioria apresenta algum defeito, galera. Vamos lá. Continuar aqui. A quantidade gigantesca que tem aqui também de teclado. Todos, a maioria com defeito. Vamos. Agora sim, chegou a parte. Quem gosta aí de motor. Motorzinho. Quem gosta de motor, galera, está aqui a parte dos motores, né? Das impressoras. E aqui está, eu estou vendo um que são os motores gigantes que a gente tem no canal até eu mostro. É esse aqui, ó. Exatamente esse modelo, galera. É antigo, ó. Eu só não compro porque eu tenho bastante. Observe aqui, ó. Esse modelo aqui, ó. Com certeza ele tem os motores grandes. Tem um ali que eu estou vendo. E tem outro aqui, ó. Ok? Inclusive, ó. Tá vendo aqui o fundo dele é de ferro. Diferente dessas outras mais novas que o fundo é todo de plástico. Então, esses mais antigos que tem os motores gigantes. Esse aqui tem. Ok? Eu não vou comprar porque eu tenho bastante. Aqui, acho que é 10 reais que eles estão comprando por cada peça dessa. Beleza? Aí aqui, galera, também nós temos aqui a balança que a gente mostra muito no canal. Tem muita balança aqui, ó. Aqui é da On. Observe a marca boa. Tem outra aqui da Mallory. Agora aqui, eu não compro essas balanças porque é difícil vender, né? Então, para mim, não compensa comprar esse tipo de balança. Mas, ela está saindo aqui a 10 reais que eu estou vendo o valor aqui. 10 reais. E aqui, olha a quantidade. Quem gosta de fazer, tirar o jime, né? Desse chuveiro aqui, ó. Tem bastante jime aqui, galera. Aqui você comprava 5 10 reais, se eu não me engano. Inclusive, nós fizemos o nosso jime aí caseiro, né? Com um chuveiro desse. Aqui tem mais lâmpada LED, né? Essas lâmpadas aqui. Muito som antigo. Muito som antigo. Raquete. Quem gosta de fazer projetinho com raquete? Que tem bastante. Aqui, aqui tem, galera. Isso aqui é de portão. Agora, eu achei o preço muito caro. 100 reais. Tem dois, ó. Para a gente fazer algum projetinho com ele. Mas, eu achei muito caro. E, por enquanto, ninguém comprou ele. Porque, pelo preço, né? Está muito carinho aqui. Aqui tem vários. Quem gosta de motores de liquidificador. Olha a quantidade. Aqui você compra por 10 reais. 5 reais. Beleza? Muita sucata antiga, né? Muita sucata antiga. Observe aqui a quantidade de... Olha isso aqui. Olha a quantidade. Olha o ferro de passar. A maioria, quando vem para cá, está com algum problema, né? Porque está funcionando do outro lado ali. Estamos aqui no Emaús de Maracanãú, galera. Para vocês que não tem na sua cidade. Procurem na cidade que vocês podem encontrar a Emaús. E você pode encontrar esse tipo de materiais aqui. Muitas vezes, materiais que você pode fazer algum projetinho aí bacana. Beleza? Aí tem aqueles pacotes que a gente já mostramos aqui no canal. São vários pacotes. Infelizmente, esses pacotes aqui, eles estão ultrapassados, né? Estão aqui há muito tempo. Tem que refazer. Ok? Muito fio. Esse pacote, infelizmente, eles estão ultrapassados. Eles ficam aqui por muito tempo. Né? E não apresenta grandes novidades. Observe aqui. Muito CD, DVD antigo. TV, né? Essas TVs todas apresentam algum defeito. Observe aqui. Todas apresentam algum defeito. TV gigante. Quem gosta de viajar, está aí a malazinha, ó. Mala, mala. Tem mais mala aqui. Então, está aí, galera. Mais cooler. Cooler tem bastante aqui. Vamos só terminando aqui o nosso videozinho. Mostrando a vocês o Emaús de Maracanau. Repetindo aqui, isso é a parte da sucata mesmo. Isso é a sucata. Aqui, muito sucata de... Quem gosta aí de ventilador, consertar, aproveitar a peça, está aqui. Aqui tem um prato cheio. Tem vários tipos de hélice. Observe aqui, ó. Aqui você conta por R$10, R$20, dependendo da condição do estado que ele está. Muita sucata, muita hélice, né? De ventilador. Lembrando, repetindo, que aqui é a parte da sucata. Tem ventiladores que funcionam lá do outro lado, beleza? Depois a gente mostra esse lado onde tem coisa funcionando. Então, chegando ao fim aqui, galera, dessa parte. Infelizmente, tem pouca coisa, né? Dá para ter mais. Estamos na segunda-feira, né? O material aqui chega na quinta, na sexta. E não sabe, eles começam a vender com mais força. Beleza? Então, vamos aqui, galera. Esse é o nosso vídeo apresentando o lugar chamado Emaús, onde o nosso canal Gambiarra faz muito projeto comprando coisas desse lugarzinho aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!